certo? Léo! Cassiano, boa noite. Boa noite, Léo! Boa noite a todos, sempre super educados. Léo me manda bom dia, todo santo dia, praticamente. Cassiano, a cotação da Fleury está acima do meu último preço pago. Entretanto, a empresa está crescendo de forma inorgânica e ele educadamente, às vezes, continua. Diante disso, parece-me que o valor de aquisição está muito abaixo do preço real da empresa. Qual a sua opinião? Eu acho válida o que você está falando. Eu acho que é válido o argumento. A questão é válido ou não válido o argumento, você vai estar centralizando mais capital numa operação acima do último preço, do preço mais barato pago seu. Se você ver, já fiz isso, não é algo absurdo, mas assim, em geral, esse tipo de opção é uma opção que eu tomo quando eu não tenho outras oportunidades se mostrando disponíveis. Vejo como problema, não vejo. É uma decisão pessoal. Acho que é problemático, acho que é errado, não. Acho que a maioria ainda está consideravelmente descontada, é um baita no ativo, tem uma baita evolução pela frente. eu não estou operando dessa forma, mas não acho que é impeditivo, não acho que é o fim do mundo, não acho que degringolaria o portfólio, nem nada disso, não acho problemático. É uma decisão pessoal. Não é o que eu vou fazer, mas é uma decisão pessoal que eu não acho que é condenável, não acho que é errado, não acho que tem nenhum problema. É só uma questão de custo de oportunidade. O capital que você está colocando ali é talvez não abrir posição em outro ativo, é talvez não baixar preço médio agressivamente abaixo do preço mais barato pago em outro ativo, mas não vejo como problema. Não acho que é problemático, não. não acho que é bom.